A audiência, nosso muito obrigado a todos. Valeu, gente! Olha, um suspeito de roubos e também de invadir várias casas causou a maior correria ontem à noite aqui em Curitiba. O criminoso foi flagrado por testemunhas tentando fugir da polícia. Quando ele viu que a casa caiu, o cerco estava sendo feito, ele foi flagrado pelo dono de uma casa, quando tentava roubar. Aí acionaram a polícia, a maior gritaria, confusão, ele começou a pular murro, tudo quanto é casa. Olha lá, tentou fugir da polícia. Hum, não deu boa, hein? Nas imagens gravadas por populares, é possível ver o homem sem camiseta, fugindo da polícia. Depois ele chegou até a pegar a rabeira numa carreta e a PM, mais uma vez, foi tentando ali se aproximar do suspeito. Olha lá, ele tentou pegar a rabeira na carreta para fugir dos policiais. Quer ver se sobe o som aí, por favor? Num primeiro momento, ele chegou a tentar enganar os policiais. Você vê que ele estava ali, ó, andando normalmente para não levantar a suspeita, enquanto a viatura manobrava. Mas é claro, os policiais perceberam que ele estava em atitude suspeita. Olha lá ele na rabeira do caminhão. Olha que maluco. Como é que não cai, rapaz? Como é que não se arrebenta? Cadê? De novo a imagem, por favor. De novo. Para o telespectador. Olha bem lá na rabeira do caminhão. Aí ele foge, né? Aí ele começa a dar pinote. Olha lá na rabeira do caminhão. Que doido. Que doido. Ele tentou enganar a polícia de todas as formas. Mas como eu disse, o cerco foi feito, né? E aí, isso foi no bairro Santa Quitéria, ontem à noite em Curitiba. O criminoso de 37 anos foi alcançado pelos agentes, reagiu com violência e foi baleado. Segundo a PM, foi encontrado com ele um revólver. O SEAT foi acionado para atender esse homem, mas ele não resistiu. Muriel Ribeiro Eusébio. Segundo a polícia, contava com várias, várias passagens pelo sistema prisional. Moradores até contaram para a polícia que ele era o responsável por vários furtos na região. Já era conhecido. Gostava de pular muro de residência, furtar torneira, bicicleta, tudo que tivesse no alcance dele, ele tentava levar, deixando moradores no prejuízo. Fim da linha para esse ladrão ontem.